O outro jogador de 86 que também não foi para a Copa do Mundo foi o Toninho Cerezo com estiramento na coxa, que já havia sido tratado há três meses disso aí, achavam que ia recuperar e na hora H não conseguiam recuperar, então foi para a Copa do Mundo. Realmente, problemas de músculo, acha que é só um problema muscular? É só um problema muscular? Não, problema de músculo muitas vezes demora um pouco para recuperar o músculo, demora um pouco para recuperar o músculo, tecidos mais difíceis, né? Ele não é difícil de cicatrizar, ele é um músculo mais difícil do que outros tipos de tecido osso, por exemplo, ele cicatriza mais abidamente, tem mais plasticidade, etc, no músculo, parece que não, mas ele pode demorar mais tempo para cicatrizar. Uma coisa que eu queria falar também, que é muito corriqueira, assim, principalmente em lesões da Copa do Mundo, com jornalistas, com esportistas, é a diferença, né? A gente repara, os jornalistas falam assim, que foi apenas uma luxação. Na verdade, medicamente, falando em termos de ortopédia, em termos médicos, a luxação é uma condição muito grave, é quando a articulação sai do lugar, quando sai totalmente do lugar, o ombro, muita gente abre o ombro e sai do lugar, a boca às vezes cai, sai do lugar, aquilo é uma luxação. Quando a junta sai do lugar e tem que fazer uma redução, colocar no lugar aquela junta, colocar no lugar, o ombro, o dedinho, às vezes fica tudo torto, puxar aquele lutador de Karatê, Jiu-Jitsu, puxar aquele dedinho no lugar, aquilo seria pôr no lugar, seria reduzir. Então, a luxação não é simplesmente uma coisa banal, uma coisinha boba que aconteceu. A luxação, em termos ortopédicos, é uma coisa que sai do lugar, uma coisa que é uma emergência ortopédica, tem que ser tratada logo, por causa da dor, para também voltar àquela articulação normal, aquela circulação normal da articulação. O que os jornalistas corriqueiramente chamam de luxação, que é uma coisa já usada há muitos anos, uma coisa assim tradicional de chamar apenas uma luxação, até o povo em geral fala apenas uma luxação, repetindo o que eles falam, aquilo geralmente é uma entorce, que seria uma torção, entortou o tornozeiro, entortou o joelho, ou uma contusão quando bate, entorce quando torce, quando indiretamente a pessoa entorce o tornozeiro, e contusão quando bate, uma canelada com o outro, quando ele bate na parede, entendeu, ele cai no chão, bate no chão, isso é uma contusão. Então, é isso que geralmente a pessoa quis falar com contusão ou entorce. Esse estiramento já é diferente, é como um músculo puxado, um músculo puxado e dá até a dor.